A velha moda da sampona voltou, dominguinho já tocou e vai tocar muito mais. A velha moda da sampona voltou, dominguinho já tocou e vai tocar muito mais. Por isso, sanfoneiro, se ligue, sanfoneiro, pois vai chegar a sua vez. Toque a mão da esquerda, não se esqueça da esquerda, ela é que faz um chanego bom. A velha moda da sampona voltou, dominguinho já tocou e vai tocar muito mais. A velha moda da sampona voltou, dominguinho já tocou e vai tocar muito mais. Por isso, sanfoneiro, se ligue, sanfoneiro, pois vai chegar a sua vez. Toque a mão esquerda, não se esqueça da esquerda, ela é que faz um chanego bom. Por isso, sanfoneiro, se ligue, sanfoneiro, pois vai chegar a sua vez. Toque a mão esquerda, não se esqueça da esquerda, ela é que faz um chanego bom.